Angel Mix. A partir desta segunda, Angélica vai aprontar pra valer no Rio de Janeiro. Vamos sair pela cidade e conhecer alguns pontos turísticos. E ainda, as mini-aventuras da Turma da Mônica e do Chico Bento. Altos desenhos, garrafinha e o mundo encantado dos Teletubbies. A partir desta segunda, oito da manhã, Angel Mix.